Olá, galerinha! Agora nós vamos nos divertir muito, Tia Vivi? Vamos! O que nós vamos fazer? Vamos dançar a música da formiga! Eba! Vai ser muito divertido! Dança com a gente, combinado? Vamos lá! Vamos lá! Fui comprar café, e a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado, comprava batata roxa, e a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado, comprava melão, e a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado, comprava girimum, e a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado, comprava um giz, e a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado, comprava café Eu sacudi, 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 sac